Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Guilherme Pessoal, antes de começar esse vídeo, mano, eu preciso, eu necessito falar um bagulho com vocês, mano Muita, muita, muita gente pergunta sobre o sorteio Eu vou até colocar aqui do lado, velho, tanto de comentário, quanto que eu consegui dar print aí, eu vou mostrar aqui pra vocês Muita gente vai lá nos comentários, mano, cadê o sorteio dos pipa, mano, cadê o sorteio dos pipa Rapaziada, o sorteio dos pipa já aconteceu, mano, ele já aconteceu, vai ser o primeiro link da descrição Só que o que que ocorreu lá? Ninguém ganhou o bagulho, mano, ninguém, por que que ninguém ganhou? Porque ninguém cumpriu os requisitos mínimos do bagulho, que era, eram três se eu não me engano Era se inscrever no canal, deixar o like e tinha que comentar Pelo comentário de vocês eu ia ver quem deixou o like e quem era inscrito Então os três eram necessários, mano Tipo, o fato de você comentar era o jeito que eu ia achar você lá pra você participar O segundo era o like, mano, pra ver que você tava gostando do sorteio E o terceiro era você ser inscrito pelo fato de, tipo, você me ajuda, eu te ajudo, tá ligado? Então o que ocorreu foi que ninguém ganhou, ninguém cumpriu com todos os requisitos Se eu não me engano, dois não estavam inscritos no canal E um não deixou o like, alguma coisa assim, mano Vou deixar aqui na descrição, vocês conferem lá E, mano, é igual o sorteio da Mega Sena, véi Quando saem os seis números lá, se ninguém ganhou, o que que eles fazem? Eles sorteiam de novo? Sorteiam, mas não no mesmo dia, então não tem como sortear de novo pra vocês Primeiro que quem forneceu isso pra mim foi o Wagner Pra eu fazer uma parada com o Wagner, ele precisa estar ciente E o Wagner está de férias Eu já falei nos comentários, mano Eu já vi que é a mesma foto que pergunta de novo O Wagner está de férias, aquilo é uma empresa Eu não posso usar o nome dele, assim, jogar o nome dele lá, a loja dele Sem ele ter ciência E eu não fiquei com os bagulho pra mim, mano Não fiquei, eu vou mostrar pra vocês onde estão as coisas Ó, a carretilha tá aqui, mano Tá vendo? A carretilha tá aqui, ó Ela tem uma linha enrolada, que é uma linha de fazer rabiola Mas ela tá aqui, não foi usada, ó Tá nova ainda, tá preço lá Carretilha tá aqui A roca tá aqui, ó Pronto Fechada, normal, ó Essa é a roca E os pipas, mano, não tem nem onde guardar, velho Vocês estão vendo que tá escuro aí Onde eu deixo os pipas? Atrás do armário A última vez que esses pipas aqui saíram desse saco foi pra mostrar pra vocês Quem quiser dar pause no vídeo aí, conta pelas varetas os tantos de pipa Então vocês entenderam, mano? Eu vou fazer de novo esse sorteio, calma, mano Fique inscrito no canal, vai ter, vai ter mais sorteios Quando eu chegar a 20 mil inscritos, que falta pouco, mano Quando eu chegar a 20 mil, eu vou fazer um sorteio do meu bolso O sorteio vai ser do canal Eu vou comprar as coisas pra vocês, pra sortear Vai ser pipa, ou talvez algum jogo na Steam, sei lá, mano Eu vou sortear alguma coisa pra vocês com 20 mil inscritos E se liga, semana passada, velho, eu comemorei 14 Salve, rapaziada Mano, vidinho aqui só pra agradecer vocês Tô acabando de postar um vídeo aqui que provavelmente vocês já viram Esse vídeo também tá entrando meio aleatório no meio de outro vídeo, mas se liga Tô aqui postando vídeo pra vocês Agora são 11 horas e 12 minutos E falta somente um inscrito pra gente bater a marca de 15 mil inscritos, mano Tô feliz pra caramba, velho, sério mesmo, mano Queria agradecer a todos vocês A gente bateu 14 mil inscritos não faz nenhuma semana E com os vídeos aí fluindo da hora, 15 mil Depois já logo 15 E agora a gente já tá quase batendo 16, mano Então tipo, é algo que vai ser bem rápido A única coisa que tem que acontecer Se você tá chegando agora, já se inscreve, velho Se inscreve, deixa o like Se você curte o tipo de conteúdo Dá uma averiguada no canal antes, mano Assiste todos os vídeos Se você realmente gostar, você se inscreve Se você não gostar, mano, obrigado Deixa um comentário lá, o que eu posso melhorar Deixa um feedback seu Então, mano, sem mais enrolação Que a gente já consumiu quase 4 minutos de vídeo Que só falando isso, mano Eu vou fazer o vídeo hoje batizando a linha Vou fazer a rabiola e vou colocar o pipa no alto E, mano, teve um comentário Eu vou deixar lá no final um print dele Que me deixou com vontade de fazer um vídeo Então, dependendo do tanto de like que tiver nesse vídeo aqui Eu vou realizar o comentário do cara, mano Então assiste até o final, velho E esse comentário ele fez faz tempo E eu só fui ver agora Dei até um coraçãozinho lá e deixei um like Então é nóis, mano Fica com o resto do vídeo aí Mano, antes de pôr o pipa no alto agora Eu vou ter que fazer uma rabiola Mas antes eu queria agradecer o Ricardo, velho Que deu esse pipa aqui pra mim, mano Não sei se vai dar pra tá vendo aí direito aí na tela Mas queria agradecer o Ricardo, mano Pelo pipa aí Valeu, Rick Ele me deu num rolê que a gente foi num sítio E ele que fez o pipa, mano Não é que é ninja, se liga As colagenzinha bem louca Armaçãozinha da hora Agora tem que ver se sobe, né, mano Mas eu acho que ele já até colocou no alto esse pipa aqui Então bora agora fazer a rabiola E batizar a carretilha Então galera Mano, hoje já é outro dia do dia que a gente começou a gravar o vídeo E aquele dia tava muito sol Só que não tinha vento Só que São Paulo ali é assim, ó Estravou o dedo São Paulo muda o clima E tipo, muda totalmente, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês como que tá o dia hoje Se liga, rapaziada Como que tá o dia hoje? Então é o seguinte Além de tá frio pra cacete Tá garuando E tipo, a garoa vem e para Vem e para Só que tem vento Então a gente vai batizar a linha desse pipa é hoje, mano Não importa o que aconteça, velho Pode chover em cima do pipa que nós vamos fazer Então vamos lá agora É, ser brútil Vamos tentar botar agora esse pipa no alto Esse paródio vai ficar ruim Por causa do vento, mas É o jeito, mano Esse pipa tá com rasguinho aqui Eu não sei se eu colo ou não Começou a garoa de novo Proca agora tá forte Esse cama é só de peixe É, galera Pra pôr no alto daqui de casa é mó complicado Espero que esteja dando pra ver certinho ele aí Que logo, logo ele vai sumir do mapa Eu não vou desbicar muito, mano Se desbicar muito Se desbicar muito o pipa vai estourar todo E ele tá bonitinho Ó, vamos lá, mano Aí, ó Vamos batizar essa carreta aqui Sem contar que ainda a linha chilena, mano A meta agora é descarregar tudo E depois de descarregar tudo Ainda é enrolar a linha de volta Acho que já foi metade Não sei se vocês estão vendo pipa ainda Aí, rapaziada Tá pouco Aí, galera Batizamos o bagulho Será que vai dar pra trazer esse pipa de volta? Ih, caralho Esse nozinho aqui é tenso Que eu não dei o nó direito Mano do céu O pipa tá sumindo, velho Se liga Eu acho que ele rasgou, mano Agora fodeu Igual começa a saga pra tentar trazer Foda-se Tentar trazer esse pipa aí Não sei se vocês vão estar vendo, mano Ele rodando lá embaixo Alinhando pro saco Foda-se Nossa Fodeu Fodeu Acho que ele já até afundou Linha tá boa Mano do céu Pior que é muita linha chilena, velho Ainda trazer nem que fosse uma carcaça Galera, deu ruim O que nós vamos fazer Mas é ruim Vamos buscar esse pipa aí, mano Pegar a chave do carro E vamos atrás Tentar trazer pelo menos as varetas Aí galera Mó merda, mano Acho que é bem aquela hora Que o pipa sumiu na nuvem Ele deve ter começado a rasgar pela folha branca E se liga como tá o tempo Ó pelo vidro aí Tudo molhado Isso significa que tá chovendo, velho Pra caceta Eu tenho mais ou menos uma ideia Da onde o pipa tá, velho Ele tá mais ou menos Pela outra rua aqui de baixo Nas árvores Então a gente vai procurar, mano Se a gente trazer pelo menos a armação do pipa Já tá top Galera O pipa em si eu não achei, tá ligado? Mas a linha dele tá aqui Então eu tô Tenho quase certeza que ele tá pro meio das casas Porque pra lá ele não tá, mano Também não tinha tanta linha assim Pro pipa ter atravessado tudo isso de quarteirão Então eu vou tentar pegar a linha dele aqui Só que, ó Não para de chover, mano A chuva só aumenta Então eu vou esperar só a chuva dar uma baixada Eu vou jogar um réuzinho na linha Vou baixar Não vou tentar trazer a armação Se não Lascou Se liga aí, galera Tenta ver a linha, ó Tá vendo na antena Em cima da antena, ó Segue pela árvore verde Pá Tá mais ou menos ali Então, mano Vamos lá tentar buscar O bagulho tá na rua de baixo Parou um pouquinho a garoa Vou tentar buscar pra ver se a gente acha o pipa Deixei o carro Lá atrás Atrás do carro preto Eu também não ia desse aquele até aqui, não Foda-se Vamos lá tentar pegar essa linha aí Galera, a gente já tá tipo Três ou quatro ruas Em cima da rua que o carro tava, véi Olha o tanto que nós já andou O carro tá lá Perto daquela igreja verde ali Só que o bagulho tá aqui pra cima ainda, mano Vamos tentar pegar o bagulho, tio Tá aqui na rua de cima Já deu certeza porque eu já vi a linha caída ali Bora lá Rapaziada, na rua de cima não dá pra ter acesso, mano Tá dentro das casas Vou ter que jogar um réu aqui nessa rua Tentar puxar ele pela linha Ninguém deve ter pego, né? Também não tem ninguém aqui na rua Boa chuva Molecada tá tudo na rua jogando bola Vamos ver se nós conseguimos trazer por aqui Galera, na hora que eu tava tentando pegar a linha Essa câmera sofreu uma queda da porra, mano Ela escapou do meu bolso Na hora que eu fiz força pra jogar o réu Então eu não sei como que vai ficar a gravação dela Mas se liga, em cima da casa amarela Eu vou segurar a câmera com a boca, mano Quando eu trouxe o bagulho Pipa tá bem ali E aí, galera? Nós traz ou não traz o bagulho? A rabiola não importa, mano O que importa é trazer o pipa Os cachorro latindo, encheu no saco agora Então, galera Como eu tava dizendo aí pra vocês Mano A linha não importa A rabiola não importa O que importava era resgatar o pipa, mano O resto da linha tá até aqui, ó Vou pegar ela aqui E já finalizo o vídeo lá no carro Galera, mano Esse vídeo me rendeu muito prejuízo, velho Na hora que eu fui pegar a linha do pipa agora a pouco O resto que sobrou Minha carretilha caiu no chão E ela quebrou Acho que segura, mano Se liga Que zica, velho Muito prejuízo, mano Minha câmera É essa câmera que eu tô gravando Na hora que eu fui jogar o réu Vou pegar o pipa Tô cansado O pipa ficou longe pra caralho Na hora que eu fui jogar o réu Vou pegar o pipa Ela tava aqui nesse bolso E ela, puff Voou e caiu no chão Soltou a bateria Soltou a parte de baixo Mano, tomara que ela esteja gravando aí Senão vai ser um prejuízo da porra E aí, galera Eu tava parado aqui gravando Mas, mano Tá muito calor Meu óculos tá até embaçando Eu vou ir andando com o carro Pra entrar pelo menos um ventinho aqui pela janela Provavelmente o áudio vai dar umas bugadas aí Na hora que passar alguém do lado Mas, mano O vídeo é esse Eu espero que vocês deixem pelo menos o like aí, mano Compartilha com o amigo de vocês Que esse vídeo foi prejuízo, mano Se essa câmera não funcionar Tomei um prejuízo de mais de mil reais, velho Juro Vou tá fudido Galera, deixa o like, mano Compartilha Se inscreve no canal Se tiver chegando agora Eu espero que vocês tenham entendido aí Sobre as regras do sorteio Sobre o sorteio em si Que eu gravei alguns dias atrás pra vocês Que ficou no início desse vídeo E o sorteio vai ter, mano Eu só preciso falar com o Wagner, galera Eu não posso dar o nome do Wagner assim Sem autorização E sem ele me ajudar também, é claro Porque eu também não tenho dinheiro pra ficar bancando o sorteio toda hora Galera, um grande abraço Fiquem todos com Deus E fui! Fiquem todos com Deus